Agora está gravando. Eu estava filmando. Deixa eu filmar. Ele quer que eu venha. Tem um. Não, pode. Ele quer que eu venha. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Você não sentiu nada não? Já está sentindo. Está doido. Olha que entra ali. Obrigada. Estava para virar uma borboleta já. Virou uma borboleta então? Na outra. Coitada essa garota. Está doido. Vai ficar agora. Agora é só você atacar. Porque você tem que ver o bicho feio para sair daí. Calma. Bom que agora vai acabar. O bicho não quer largar não. Não quer sair. Até o bom socorro foi. Opa. Acabou. 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 Caiu. Quase uma borboleta. Botando alto. E mesmo. É. É. Abrega. É. Comear daqui. 한ain. Borinquedo. Usei. Como trazer. Energia se torne. Pode seriessemente. Amém.